Olá assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business, tema da semana, a indústria da arquitetura e a indústria da construção civil, uma cadeia produtiva que representa o entorno de 9% do PIB, 13% dos empregos do país. E para debater este tema tão importante, estamos na companhia de Ivo Von Hatz, que é sócio e presidente do escritório, a Tia Von Hatz. Ivo, muito bem-vindo. Serginho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, espero que ao longo desta semana a gente possa debater e conversar um pouco sobre os assuntos da nossa área. Ivo, um processo quase que natural e que vem se dando em todos os segmentos da economia é um trabalho na busca de aumento de eficiência, ganho de produtividade e redução de custos. Processo que não é diferente na construção civil e na arquitetura. Quero chamar uma reportagem que contextualiza essa situação para que a gente possa falar a respeito. Cada vez mais o mercado da construção civil precisa buscar eficiência na gestão, elevar a produtividade e reduzir custos para se manter competitivo. E neste cenário, algumas ferramentas têm sido grandes aliadas. No âmbito da tecnologia, muitas empresas deste setor já utilizam aplicativo nos smartphones para controlar desperdícios de materiais e o resultado é um índice de redução que chega a 50%. Novas tecnologias também têm sido empregadas nos materiais utilizados nas obras, com foco em mais eficiência e durabilidade. No Rio de Janeiro, o Núcleo de Microscopia Eletrônica da COP e da Universidade Federal já estuda empregar a nanotecnologia com este objetivo, inclusive na produção de concreto, o que poderá viabilizar ao Brasil projetos de superconstruções. Ivo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais como estes novos processos e essas novas tecnologias vêm influenciando no setor da construção civil e também da arquitetura. E mais uma pergunta, Ivo. Quais são as vantagens e os desafios para implementá-los? É uma pergunta bastante interessante. Acho que nós podemos até dividir o critério de tecnologia em três áreas diferentes. Nós temos uma voltada para a construção civil, propriamente dita, os prédios, edificações, onde o que nós precisamos é seguir as tecnologias mais inovadoras que existem. Por exemplo, quando nós falamos de um galpão industrial, fazê-lo hoje com a tecnologia tilt-up, onde você praticamente não tem colunas, você faz das próprias paredes a estrutura de sustentação. É um modelo que, além de economizar material, também gera um aumento da melhor, da ocupação interna desse espaço. E assim vai, vários processos tecnológicos. Nós temos que estar muito atentos a tudo o que está acontecendo em outros países, Estados Unidos, Europa e o que a indústria local nos permite incorporar como processo dentro da construção civil. Outro aspecto da tecnologia são os materiais utilizados e nós procuramos também estar pesquisando e trabalhando em conjunto com os fabricantes no sentido de torná-los os mais eficazes possíveis em todas as fases da implantação. E, portanto, esse é um trabalho de parceria entre a construção civil e os fabricantes. O terceiro núcleo de tecnologia são todos os equipamentos que estão disponíveis hoje que nos permitem medir e controlar desperdícios, produtividade e, inclusive, a precisão da implantação. Então, hoje, uma empresa que trabalha na área é preciso estar atento às três frentes e incorporá-las dentro do processo, materiais e equipamentos adequados para fazer o controle, medição e implementação dessas tecnologias. Agora, Ivo, essas novas tecnologias, esses novos processos, refletem de forma positiva no que tange o impacto ambiental? Sem dúvida. Primeiríssimo lugar, você tendo uma redução de resíduos, você não vai estar depositando materiais que normalmente são tóxicos, contamina o solo. Agora, é uma cadeia longa, você precisa usar, inclusive, materiais que já vêm de reciclagem e que possam também ser recicláveis. Você precisa ter materiais que não geram desconforto, seja para os usuários que vão ocupar aqueles espaços ou para vizinhos que estão trabalhando em torno de onde você está executando aquela obra. O nosso grupo, inclusive, foi pioneiro na busca da certificação LEED, que é um organismo internacional que prega as melhores práticas de sustentabilidade no mundo. Para isso, existe todo um critério de monitoramento e avaliação depois. Inclusive, nós temos hoje 59 projetos certificados, ou seja, os clientes hoje aderem e gostam, disso, porque projetos e implantações sustentáveis ajudam a aumentar a longitividade das empresas, além de bem-estar para o planeta. E assim se percebe uma indústria muito mais madura, muito mais sustentável, seja na implementação, seja nos resultados gerados para os clientes. Muito obrigado, Ivo, foi um prazer recebê-lo no Giro Business. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre o nosso segmento aqui com vocês. Obrigado mais uma vez a você, Ivo, e obrigado a você que assiste as colunas Giro Business. Colunas estas que em breve voltam com muito mais.